Em briga de marido e mulher, ninguém mete a culé. Mete sim. Diga não ao feminicídio. Daiana Silva, 11414. Sou Kelane Goulart. Luto pelos vulneráveis e pela causa animal. Fiz como cidadã e farei como deputada estadual. Vote 11345. Sou Mônica Fonseca da Saúde. É tempo de renovar. Deputada estadual, 11110, vem comigo. Cheguei. Na luta pelos trabalhadores da linha de frente da saúde, sou a enfermeira Luciana Rosa, estadual 11333. Sou mulher e peço seu voto. Está na hora de ocupar todos os espaços. Laiana Araújo, estadual 11788. Sou doutora Rita Cistelo, advogada pela Inclusão Escolar da Autista. Deputada estadual, vote 11313.